A FIFA agora está sem presidente, quer dizer, o presidente renunciou, mas vai ficar lá até as novas eleições, então tem que limpar. Olha só o que aconteceu com o Blatter. Na sede da FIFA em Zurique, Blatter foi breve. Sem responder a questionamentos, o chefão da FIFA disse que ganhou um novo mandato, mas que não sente o apoio de todo o mundo do futebol, dos jogadores, torcedores e clubes. O suíço admitiu que a FIFA precisa de uma profunda reestruturação diante da pior crise na história da entidade. A decisão de renunciar contradiz as declarações de Blatter no fim de semana. O presidente da FIFA disse a um canal de TV suíço que uma demissão seria reconhecer erros. Mas as pressões, principalmente da Europa, parecem ter sido mais fortes do que o apoio recebido na votação da última sexta-feira. A eleição para o quinto mandato consecutivo aconteceu dois dias depois da prisão de sete dirigentes da FIFA neste hotel de luxo de Zurique. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Blatter pediu que o comitê executivo da FIFA convoque uma reunião extraordinária para realizar uma nova eleição antes do próximo congresso, marcado para maio do ano que vem no México. A votação deve acontecer entre dezembro e março. O suíço permanece no cargo até a escolha de seu sucessor. Ah, aí que não... Bota o carro para fora. Não, e eu posso dar um conselho para ele? Se você não quiser ter problema com ninguém, vem para o Brasil. Larga o cargo e vem para cá. O que é que ninguém é preso aqui na conta? O Marinho só foi preso lá na Suíça, né? O Leonero está lá isolado e tal. Atenção, presidentes de federações, principalmente a mineira que está nos ouvindo ou que pode nos ouvir depois com os recados. Presta atenção, essa é a hora de mudança. Não dá para se aliar a esses casos que fizeram isso com o futebol brasileiro, certo? O Jerome Falk, né? Diz que ia dar um chute no traseiro, né? Os brasileiros estão enrolados com o negócio da FIFA, da África do Sul. O negócio de 10 milhões lá, que não está na cota da FIFA. Até o Paulo Schmidt, né, Néo? É, também está na lista lá. Está todo mundo dessa corja enrolado. Só mais um conselho, Leopoldo. Peço a turma também não viajar para a Suíça nem para os Estados Unidos, porque lá o bicho pega.